Música No dia 17 de outubro foi atribuída a medalha de honra do município a José Ramos Horta no Salão Nobre do Passos do Conselho. Apesar de um dia chuvoso e triste, esta cerimónia tornou tudo mais harmonioso. O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, durante toda a sessão mostrou-se orgulhoso de Ramos Horta e fez um discurso inspirador sobre os grandes feitos em Timor-Leste. O seu trajeto de resistência, de luta por um sonho, mas também por tudo aquilo que fez depois, de uma nação que foi criada e que depois de ser criada procurou a paz e o entendimento e não a justa contas ou a vingança. Por isso merece de nós um grande respeito e passa a ser nosso embaixador. Os gaienzes, após esta atribuição, deveriam sentir-se orgulhosos e responsabilizados. Eu julgo que orgulhosa, mas desde logo responsabilizada. Orgulhosa porque ele aceitou, José Ramos Horta aceitou esta medalha e aceitou-a, como se viu, com muito orgulho. Mas também responsabilizada, porque quando nós atribuímos uma medalha, não estamos apenas a entregar uma medalha. Estamos-nos a entregar nós próprios à causa que está a ser homenageada. E, portanto, que olhemos para ele como uma lógica de espelho para nos inspirarmos no exemplo dele, para sermos cada vez melhores no dia a dia. Quem se sentiu comovido com as palavras do Presidente da Câmara foi o Dr. Ramos Horta, que afirma que tudo fará para promover a cidade de Gaia. Eu fico sensibilizado, comovido, pelo facto desta bela cidade, pela via do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, me ter honrado com a cidadania honorária de Vila Nova de Gaia. E tudo farei para também ajudar a promover esta cidade, assim como eu tenho feito ao longo desses muitos anos, onde eu possa, em primeiro lugar no meu país, fazer lembrar ao povo timorense, aos políticos timorense, o grande papel que Portugal desempenhou na libertação do Timor-Leste. e eu e todos os outros líderes timorenses somos os responsáveis, os arquitetos da reintrodução do português em Timor-Leste e que faz de Timor-Leste o único país de língua portuguesa no Sudeste Asiado. E, em coerência com tudo isso, ajudarei, contribuirei no que eu possa para valorizar esta homenagem que eu recebi. Durante anos que Ramos Horta se dedicou à luta pela liberdade contra a opressão da sua pátria, por isso em 1996 ganham o Nobel da Paz. O ex afirma que há muitos desafios para alcançar a paz mundial. A luta pela paz, a construção da paz, não é para pessoas impacientes, não é para pessoas sem ideais, não é para pessoas que não acreditam no ser humano. Às vezes é necessário o uso da força, não sejamos excessivamente românticos. Eu não condeno quando, às vezes, Estados, países usam da força, sobretudo quando está em jogo para salvar milhares de vidas humanas de genocídio. O mundo falhou em Ruanda, o mundo tem falhado na Síria, no Sudão do Sul, mas é admissível, às vezes, o uso da força para salvar todo um povo do genocídio. Não é menos verdade que todo esforço é necessário para prevenir conflitos, porque a prevenção do conflito significa que não haverá guerra, não haverá demasiadas mortes. E, portanto, a preferência para todos é sempre o diálogo, a tolerância, a negociação, o compromisso, a excedência, parte a parte. Não temos que ganhar sempre e ganhar tudo. Temos que entender o outro lado. não podemos dizer a verdade, o direito está exclusivamente do meu lado. Temos que entender os medos, os receios, a desconfiança do outro lado. Portanto, isto é... são qualidades daqueles que se dedicam à paz. Neste momento, Vila Nova de Gaia é uma cidade com uma maior grandiosidade. Ramos Horta pertence agora à comunidade gaiense. E eu pedi-lhe para que cada vez que falar de Portugal por esse mundo fora, que fale de Vila Nova de Gaia, que seja nosso embaixador também. No final, houve tempo para todos os presentes falarem com esta figura tão importante para a humanidade. Assim terminou uma grande celebração e desejamos a Ramos Horta uma ótima estadia em Vila Nova de Gaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.